Vai, vai PTK, manda pra ela Eu vou dançando sem você Só quero ver que a chuva ardei Tão pouco amor, nem dá pra ver Eu danço, danço sim Eu vou dançando sem você Esse é o DJ Belém Esse é o DJ L Mostra habilidade, só você que quer De me dar senta, 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 senta De me dar senta, não, não Se tá montando, não Me arra o chão, não se funciona, não Eu te mostro a pegar Esse é o KS, cheque Vai, vai, RD, manda pra ela Não adianta ficar de cara fechada Você tá, você tá, você tá, você tá Não acertado que passa Não adianta ficar de cara fechada É uma devida Não vou namorar Vou com a minha coisa da mirda Porque ela quer me dar Se eu não monster já Mülla Eu sou uma lida Vem, como quem não quer nada Mas quer tudo Pede só jóia, a carera Que é luxo Tudo chega mais certo Toma E de casa, vem aqui, eu não quero nada, mas quero tudo, é que só chora a cara, ela quer luxo, e chegar mais perto, eu te puxo, e construção. E de casa, vem aqui, eu não quero nada, mas quero nada, mas quero nada, mas quero nada. A pular, 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 pular Vai RD, manda pra ela Bora vir essa fadinha, gostei muito de você Como faz pra nós se ter? Pra nós dois me tem, me ter Eu tô te pedindo, eu vou de peraí Vem cá pra sentir o fulano Que vai pra ver se de puta garota Fé pra ter Joramento, já jorando igual de fininha, sai que isso fiz pão Só por bailar, ela passou e mexeu O meu coração, jorando, o que que eu faço, jorando Já me subindo igual de fininha, sai que isso fiz pão Só por bailar, ela passou e mexeu Falta no meu coração, o que que eu faço Ela sai da sua, sobe o morro pra sentar Pra que os caras que pode proporcionar Esse é o negócio, ela tem pra ganhar o living E o bravo da ritmo, ela tem uma espécie Ela sai da... Só ela me vê que ela já vem de perna aberta Vem cá, pra me dar, brota sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Tô botando tudo, tudo, vou botando nela Vai RD, manda pra ela Amanhã sem carro, no telefone topo Pro set novo do 2WI de... Acende a bomba que eu vou Tá sempre cheio de popô É papo de Rony no shot pra trás do Brasil Vai Pouco de Corolla Eu tô tapando o fogo Vou botimarola LD dos predinhos Vamo lá Tua faixa rosa Presença, vim, desculpa Tua menina Esse é o cabelinho Não, tá o bravo da putaria Mas quando o DJ mandar Menina, você desce Desce, oh desce Concentra na batida O resto tu esquece Esquece, esquece Mas quando o DJ mandar Menina, você desce Nossa, como é média Dá pra ele ver que eu vou Toma piranha Ela chamou quando eu botei Eu vou covo, vou covado Encosta da arbre, eu tenta aqui pra dor Pula Dá pra ele ver que eu vou nessa Tem, 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 tem Parizona, vaciaré, parizona, vaciaré Pepi, manda pra ela Eu vou covo, 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 covo Vá Papai RD, manda pra ela Eu vou pro baile da Colômbia Baile da Colômbia Porque eu quero putaria Lá começa de noite E só termina de dia Pau na checa, na chequinha Bota tudo na novinha Pau na checa, na chequinha Bota tudo na novinha Pau na checa, na... DJ VN Mastro Tota, tota, puta Tota, puta Tota, tota, puta Para Agora você senta o mundo Para DJ VN Fica surta e joga Para Se neurônica Deixa acontecer Sabe que você Para Agora você senta o mundo Pau na me tails Vai RD, manda pra ela Poró novinha safadinha Gostei muito de você Como faz pra Disability Para do MTNC Eu tô je pedindo OAY Pedra É Sempre Vem cá, pra sentir o meu nome Digo показывado R.D. Quer foder, guarde cabelo ou cacheado Fala, pessoal Onde vinha as duas Individualmente eu só consigo Um amargo Um amargo Um amargo Vira o pego Vira da boita A espelha O poder é no areia Quando você senta o mandopar Fica só e joga na minha cara Pode me chamar de RB, deixa eu morrer Pode me chamar de RB Quando você senta o mandopar Fica só e joga na minha cara Se não me deixa eu morrer Pensando que eu passo frio, mas tô coberto de vagabundo Fica mais simples de interpretar Faz o fácil pra me dar, difícil eu recusar Eu só quero te comer, eu não quero te amar Faz o fácil pra me dar, difícil eu recusar Eu só quero te...